Eu sou o PH Runeco, convidado a nós pra tocar aqui hoje, agradecer ao espaço, muito legal te conhecer até ali a sede, espaço muito agradável, pra gente é sempre gostoso tocar, conseguindo ver o céu, conseguindo tocar no ar livre, nosso som é dividido em algumas partes, essa primeira parte fala sobre modernidade, fala sobre marketing, como algumas empresas que inventam histórias bonitas pra te vender o produto delas, principalmente bancos, Enfim, não é só porque é uma história bonita que você deve acreditar Música 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 A gente gosta muito de tocar, como eu falei, a gente gosta muito de tocar em lugar aberto, lá em São Paulo a gente tem um projeto que a gente toca em praça, enfim, em qualquer lugar, tem um espaço, tem um gerador Música 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 O que é isso? 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 E aí 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 E aí